Eu era sozinho Você foi chegando Na luz de uma estrela E com seu carinho afastou do meu peito essa dor Eu era sozinho E acordado sonhava E via que em todos meus sonhos você estava longe de mim O amor foi chegando Sem nenhum mistério E me fez esquecer que um dia chorei por alguém que nunca me amou Um grande amor Assim vale a pena Nunca mais Chorei em saudade Levou de mim Pra bem longe Em todos meus sonhos Assim vale a pena Um grande amor Assim vale a pena Vale a pena Nunca mais Nunca mais Chorei em saudade Chorei em saudade